Olá gente, a paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas e no vídeo de hoje eu venho trazer pra você uma tag. Sim gente, hoje eu vou responder uma tag. E eu fui desafiada por quem? Eu fui desafiada pela Natália Demar, que ela fez um vídeo, acho que sábado passado, se eu não me engano, respondendo uma tag loucas por Tapaué. Ela já pegou essa tag lá do canal da Dedéia de Sodré, que a Dedéia respondeu há bastante tempo atrás e agora a Natália regravou, ela fez, né? Respondeu a tag dela. Então hoje teremos tag loucas por Tapaué. Eu vou deixar linkado aqui no box de informação o canal com o vídeo da Natália e com o vídeo da Dedéia também, tá bom? Então quando vocês acabarem de ver esse vídeo, vão lá no canal delas pra verem elas respondendo a tag delas, certo? Então gente, vamos lá, vamos começar de tag, né? Mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever, caso você não seja inscrito aqui no Rodapé do Vitão, não me inscreva-se, inscrever-se não paga nada. E também gente, já vamos deixar o like, porque o like é muito importante para o nosso canal, tá bom? E eu quero agradecer as pessoas que se inscrevem no meu canal, as que estão chegando, os novos seguidores, né? Então gente, muito, muito bom ter vocês aqui conosco. E aos antigos também, muito, muito bom ter vocês também comigo, tá bom? Então vamos lá, pra primeira pergunta da tag. São 12 perguntas. A primeira diz assim, qual a sua Tapaué mais recente e qual a mais antiga? A minha Tapaué mais recente é um acessório. É esse pegador que eu fiz, eu acho que no último vídeo, eu mostrei que eu pedi ele, foi a única peça que eu pedi, né? Então tá aí, ó, esse pegadorzinho pra você virar um bife, pra fazer um churrasco. Bem, eu acredito que vai ser bem útil, tá bom? Então, essa é a minha Tapaué mais recente. E a minha Tapaué mais antiga, como eu já mostrei em vários outros vídeos, essa tigela maravilhosa, na verdade são duas, uma de 1,8 litros e essa de 1 litro. Essa tigela maravilhosa, com a tampa transparente, eu ganhei quando eu me casei. E já faz 21 anos, já vai fazer 22 anos em dezembro que eu tenho essa peça. Então, ela é a minha peça mais antiga. A outra, eu não tenho mais a tampa, eu não sei o que foi que aconteceu com a tampa, eu acho que eu perdi, eu não sei. Mas a peça também é novinha, tá vendo aí? Então, essa é a minha Tapaué mais antiga. Segunda pergunta. Qual a Tapaué você tem mais ciúmes? Gente, eu não tenho ciúmes de nenhuma das minhas Tapaué. Eu não tenho ciúmes, gente, delas. Mas, eu tenho cuidado. Ciúme não, cuidado. Eu lembro que uma vez, a amiga de Isadora veio aqui em casa. E com esse copo aqui, ela ia lavar. Ela veio almoçar aqui com a gente, ela foi lavar a louça. Aí, eu, quando ela pegou esse copo aqui, ela já ia com a parte verde da louça. Eu digo assim, não! Aí, ela, o que foi, Isabel? Eu digo, não pode lavar com a parte verde da louça. Só com a parte amarela. Ela disse, ah, sim! Então, assim, não é ciúmes. É cuidado. Porque esse copo aqui, que a gente usa todos os dias, esse aqui é o copo que quem chega aqui em casa, pra beber água, bebe nele. Então, se a gente não cuidar, ele vai arranhar com maior facilidade. Ele é arranhado, mas, assim, vai ficar mais feio ainda, se não tiver cuidado, né? E eu tenho a jarra e tenho os copos. E, assim, nos de policarbonato, eu tenho mais cuidado ainda. Por quê? Porque eles arranham, não é? Não é pra quebrar, mas arranham. Então, assim, eu não tenho ciúmes, eu tenho cuidado, tá bom? Terceira pergunta. Qual você teve maior dificuldade, mais dificuldade de usar? Gente, assim, se é difícil de eu usar, eu vou dizer esse superchefe. Por que, Isabel, superchefe? É uma peça tão maravilhosa. Eu usei ele só uma vez que eu fui fazer uma salada pro final do ano, uma coisa assim. Eu acho que duas vezes só usei ele. Por que é mais difícil de eu usar ele? Porque eu tenho os outros que são mais acessíveis. Por exemplo, o superchefe Júnior, que é bem mais prático e mais rápido pra limpar, pra guardar, pra essas coisas. Porque essa minha peça aqui, ela é dentro da caixa. Eu não tenho onde guardar ela. Então, por isso que eu não uso muito ela. Então, eu tenho mais dificuldade de usar ela, porque eu não tenho nem como onde guardar. Aí, ela fica dentro da caixa. Então, essa daqui, como é mais prática, eu uso mais do que essa daqui. Quarta pergunta. Qual tapa-oe você não abre mão de cada setor? De cada setor, gente? Então, vamos lá. Vamos falar quais são os setores da tapa-oe, né? Armazenagem. Gente, armazenagem, pra mim, as caixas. Eu amo essas caixas. Eu trouxe essa aqui pra dar um exemplo. É uma redondinha, né? Na verdade. Por quê? Porque eu sei que a crocância não perde a crocância. A qualidade, não entra bichinho, não entra formiga. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelas caixas. E a minha linha é abestruz. Sou apaixonada pelo abestruz, né? Então, as caixas é a minha linha de armazenagem. Aqui eu prefiro. Apesar de eu gostar muito também dos modulares. De preparação. Gente, de preparação, vou dar um exemplo de uma que eu tô usando bastante agora. É o funil, o escorredor funil. Escorredor funil? Sei lá, nem lembro bem o nome. Gente, eu tô fazendo muito suco e eu uso ele. E ele é muito, muito bom pra coar suco. Então, na linha de preparação, esse aqui é o que tá sendo mais usado ultimamente. Na linha de servir. Gente, de servir uma que eu uso todos os dias e eu não abro mão. É a minha jarra. Eu tenho várias peças com conchas, com colheres. Mas eu nem uso. Mas essa jarra eu uso todos os dias. Porque eu faço dois litros de suco e coloco na geladeira. Às vezes acaba no mesmo dia. Às vezes dá pro outro dia. Mas aí eu coloco nessa jarra aqui. Os dois litros, sabe? Por quê? Porque assim, eu não tenho tempo, muito tempo disponível. E assim, tudo meu tem que ser pra ontem. Então, eu deixo já dois litros já preparados. Entenderam? Então, na linha de servir a jarra. Na linha de geladeira. Com certeza, sem dúvidas, as Basic Lines. Gente, eu estou apaixonada nessas Basic Lines. Basic Lines são peças quadradas de geladeira. Isabel, mas por que você está apaixonada nessas Basic Lines? Porque eu percebi. Tanto elas como as Muranos. Só que por elas serem quadradas, eu ainda prefiro elas do que as Muranos. Eu percebi que se você colocar uva aqui dentro. Se você colocar goiaba aqui dentro. Gente, dura muito tempo. Conserva bastante. Então, assim, eu estou apaixonada pelas Basic Lines na linha de geladeira. Na linha de freezer. Assim como eu estou apaixonada pelas Basic Lines pra geladeira. Eu também estou apaixonada pelas Clear Mate pra freezer. Gente, eu estou encantada com essas peças pro freezer. Nessa aqui, eu coloco uma porção de carne moída. Também uma porção de cubinhos. Dá pra um almoço aqui em casa, essa porção aqui. Aqui eu coloco um frango, aqui eu coloco um peixe. E, gente, olha, é muito, muito, muito bom. Muito bom pro freezer essas Clear Mate. Se você, alguma vez, tiver a oportunidade de adquirir, pode adquirir. Que ela é muito boa pro freezer. Elas também vão ao microondas, tá? Mas eu só usei elas atualmente, assim, até agora, somente no freezer. Na linha de microondas. Com certeza, Crystal Wave. Gente, eu uso todos os dias as minhas Crystal Waves. Eu trouxe essa aqui como exemplo, só que eu tenho vários tamanhos, várias cores e vários formatos. Tem até as em policarbonato também, que é de microondas, né? Então, essas peças aqui, como é que eu faço? Eu faço o arroz, coloco aqui e deixo uma porção na geladeira. No outro dia, só é eu tirar da geladeira, levanta a válvula, vai no microondas, esquenta e pronto, serve. Entendeu? Então, assim, da linha de steak, viu, eu não uso muito aquelas com concha, com colheres. Eu uso essas aqui mesmo, que são da linha de microondas, pra poder, já sirvo nelas mesmo, entendeu? No dia a dia, já sirvo nelas mesmo. Então, assim, eu uso todos os dias, todos os dias, porque eu preciso esquentar a minha comida, certo? E a última linha, que é a linha infantil, que eu não abro não na linha infantil, são os copos e os pratos. Todos os dias, na minha casa, a gente usa copo e prato. Melissa toma leite no copo, ela tem vários copinhos, eu trouxe esse aqui só como exemplo. E ela almoça todos os dias, ou nesse pratinho, ou no Damine. Que esse aqui, o Damine, são os que estão ali pra todos os dias. Outros estão guardados lá pra dentro, na cubinha dela. Mas que ela usa todos os dias é esse aqui, ó. Então, vejam aí, esse aqui é o Damine. E esse aqui é o copo da Barbie. Então, a última linha, o que eu não abro não na linha infantil, são os pratinhos e os copinhos. Apesar da gente usar muitas coisas, porque ela leva lanche pra escola todos os dias, a gente usa muitas peças. Quinta pergunta. Você tem algum kit que está completando? Sim, gente. Eu acabei de completar o kit de utensílios, que o último foi aquela peça, aquele utensílio que eu mostrei. Só que eu estou fazendo o kit desses estojos para melzinha. Nós já temos o da Cinderela. Essa é a Cinderela? É a Cinderela. Já temos o da Bela. Já temos o da Frozen. E já temos o da Ariel. E falta o Lilás, que eu não sei nem qual é a princesa. Então, eu estou tentando completar essa linha, né? Esse kit. E por que eu ainda não completei? Porque eu divido o meu pedido em três semanas. E o que é pra mim, eu sempre vou deixando por último, entendeu? Deu pra ficar no último pedido, normalmente. E como é pra mim, aí eu digo, não, então vamos deixar pra última semana. E eu ainda vou receber a última semana. Certo? Então, tá aí. Estou esperando o último estojinho pra completar o kit de melzinha. Sexta pergunta. Qual tapaué você queria que fosse lançada no Brasil? Gente, com certeza o coador de café. Eu, se eu não me engano, no vídeo do ano passado, de lançamento do ano passado, tinha um coador de café. Eu não sei por que eu estou com isso na cabeça, mas eu acho que eu não estou enlouquecendo, não. E esse ano não veio esse coador de café. Então, assim, eu queria demais que viesse o coador de café. Eu acredito que nem seria um lançamento, porque eu acho que ele já existe. Mas, tipo assim, eu queria que ele viesse, entendeu? Eu, numa vitrine, pra poder a gente ter acesso. Então, a minha opinião seria o coador de café. Aquele que coloca o filtro dentro. Sétima pergunta. Qual peça te decepcionou? Nenhuma. Nenhuma peça nunca me decepcionou. Por quê? Na minha opinião, as peças de micro-ondas executam muito bem a função delas no micro-ondas. As peças de freezer executam muito bem a função delas no freezer. Então, assim, me decepcionou o quê? Quando eu não entendia disso, uma caixa ideal... Eu sou tão traumatizada que eu nem gosto de usar a caixa ideal. Vocês acreditam? Uma caixa ideal que a minha mãe me deu. Ela, tipo, ficou grudenta, liguenta. Mas por quê? Porque eu colocava ela no micro-ondas. E ela era uma peça de freezer. E eu não sabia que não podia ir no micro-ondas, entendeu? Então, assim, nenhuma me decepcionou. A não ser pelo meu mau uso. Quando eu não entendia, quando eu não sabia, ok. Mas, assim, nunca nenhuma Tapa Power me decepcionou. Nenhuma. As que são mais ou menos... É porque, assim, dão trabalho pra tirar da caixa. Porque eu não tenho lugar onde armazenar direitinho. Aí eu evito usar pra não ter tanto trabalho. Mas nenhuma me decepcionou. Pergunta número oito. Qual a mais cara e a mais barata? Gente, a mais cara, eu acredito que seja a garrafa térmica. Certo? Eu gosto muito dessa garrafa. Acho ela muito linda. A cor dela é muito, muito linda. Eu tenho duas garrafas dessa. Essa e a Pink. Eu vou até pegar pra vocês verem. Pronto, olha. Eu tenho duas dessas garrafas. A Lilás e a Pink. E, assim, eu acredito que essas sejam as peças mais caras que eu tenho. Essas são as peças mais caras que eu tenho. As garrafas. E qual a Tapa Power mais barata, Isabel, que você tem? Esse potinho. Que custou R$ 7,99. Ele veio uma vez na oferta. Ele é daquele porta-sanduíche. Ele cabe direitinho em cima daquele porta-sanduíche. Que ele é um potinho pra molho. Então, vejam aí. Ele é a peça mais barata que eu tenho da Tapa Power. Apesar de eu ter alguns utensílios, como o pá de patê. Essas coisinhas que eu nem contei com essa parte. Mas, como peça, essa daqui foi a mais barata. R$ 9,99. Qual receita você mais gostou de fazer? Gente, eu fiz com melzinha. Só que com melzinha eu não coloquei nessa peça. E eu fiz eu sozinha também. É uma receita de um pudim de coco. Que é essa peça aqui. Que tem essa bandeja. E tem a base, né? Tem umas tampinhas reservas. Olha, essa daqui no caso é da Flor. Vejam aí. Só que tem outras tampinhas pra decoração. Tem outras tampinhas pra decoração. Tem uma decoração. Tem uma da estrela. E tem uma da árvore de Natal. E eu gosto de fazer pudim de coco com ela. Então, eu já fiz com melzinha. Só que com melzinho eu coloquei nos potinhos. E a que eu fiz sozinha, eu acho que eu coloquei nessa mágica. Qualquer coisa eu vou deixar o vídeo aí no link pra vocês darem uma olhada. Vamos lá. Você costuma dar tapaué de presente? Com certeza. Quem é que não gosta de ganhar uma tapaué? Eu sempre gosto de dar tapaué nos aniversários das pessoas que gostam de tapaué, né? Também tem que ter isso. A pessoa também precisa gostar de tapaué pra poder você dar um presente pra ela. E pras minhas clientes, todas elas, uma vez na vida, já ganharam uma tapaué minha. Não é uma pazinha de patê, não. É uma tapaué. Entenderam? Pergunta número 11. Você acha tapaué caro? Gente, aí entra a relatividade, né? É caro pra você ter aquele dinheiro e pagar por aquela peça à vista? É caro. Certo? Mas a questão do custo-benefício, gente, não é caro. Não é caro. Essa tapaué que eu já tenho há 21 anos. Se eu tivesse pagado por ela, gente, já teria pago tanto que eu já usei ela. Entenderam? Então, assim, eu particularmente não acho caro pela questão do custo vendendo TurboChef, por exemplo. As pessoas entram logo no TurboChef que é muito caro. Realmente, gente, é caro porque, tipo, pra você ter aquele dinheiro pra você pagar ali, paypuff, é caro, realmente. Mas, gente, o benefício que um TurboChef faz na vida de uma dona de casa paga todo o dinheiro que você gastou nele. Então, assim, na minha opinião, eu acho, pela questão do custo-benefício, eu não acho caro. Entenderam? E a décima segunda e última pergunta. Qual a tapaué que você mais gosta e qual a que menos gosta? A que eu mais gosto, com certeza, é o TurboChef. Gente, eu uso praticamente todos os dias esse TurboChef. Eu trituro nele cenoura, cebola, pimentão, tomate, alho. O que vocês imaginarem, eu trituro nesse TurboChef. Então, assim, esse aqui, essa aqui é a peça da tapaué que eu digo que toda dona de casa deveria ter. Tá bom? E a que eu menos gosto, assim, não é que eu menos gosto, que eu não uso tanto por questão de praticidade. Tem lá o SuperChef, tem esse QuickChef também, que eu não uso muito porque eu tenho o TurboChef. O TurboChef é mais prático, mais fácil pra limpar. Então, assim, eu acabo não usando esse aqui porque esse aqui é mais prático. Entenderam? Mas, assim, eu gosto de todos. Mas, com questão a uso, tem essa divergênciazinha. Então, gente, essas foram as perguntas da tag da Dedea de Sodré, que Natália DeMarque, ela falou lá no vídeo dela que quem fosse responder essa tag, falasse que tinha sido ela que tinha desafiado. Então, Natália, eu tô aqui falando que você me desafiou. E a Natália já pegou lá do canal da Dedea de Sodré. E, gente, nós no YouTube, nós somos uma família, né? Nós nos ajudamos, tiramos dúvidas umas das outras, ajudamos a uma a fazer uma coisa, a outra a fazer outra coisa, e assim seguimos, né? Crescendo e ajudando uns aos outros. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau! Beijo! Tchau! 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 E aí